Ele ressuscitou, não está mais guardadinho naquele cubículo lá em Jerusalém. Eu fui lá e vi, mas eu não precisava ir lá e ver. Ficaram, acharam estranho, porque eu não tive prazer aqui lá. Por que você não foi? Por que o homem lá? Está vazio? Mas tudo bem, para a curiosidade deles, eu entrei lá e vi. Está vazio mesmo, está vazio. É o maior que o Edeônico está vazio. Então, olha só, o que nós precisamos entender? Que a cela precisa ser algo vivo, algo vivo. Deve ser uma experiência com o Cristo que está vivo. Não é um meio ajuntamento humano, não é uma estrutura só onde a gente se reúne, canta com as músicas, ora pelas murmurações, muitas vezes é assim. Vamos orar pelos hospedores, tudo murmuração. É difícil a gente chegar numa cela que diz assim, Eu quero que ora pela minha prosperidade, porque eu quero dar 70, 80% daquilo que entrar no orçamento do reino de Deus. Não. O que é hora? Não, eu preciso de um emprego novo, porque eu estou trabalhando pouco, porque eu não estou dando para pagar minhas contas. Isso não tem nada a ver com vida, isso não importa. Então, se a sua célula é assim, se eu ora, o Senhor promoveu um rebuliço na sua célula. Amém! Porque a presença do Cristo vivo, remodele a sua célula, a ponto de remodelar também as orações. Então, nossas células não são o mero juntamento humano. Pensando em algo vivo, nós pensamos em algo que estuda as coisas vivas, a biologia. Daí nós precisamos, hoje e domingo que vem, pensar em sete características que a teologia afirma, que definem um ser que está vivo. Não é o próprio ser vivo que o define. Ele precisa ter algumas características que o identifiquem como um ser vivo. Por exemplo, nem toda célula da nossa igreja está viva. O que vai definir se ela está viva ou não é se ela tem uma parte dessas características, pelo menos. Se ela está desenvolvendo uma parte dessas características. Então, olha só, são sete características que estão em igreja. Você pode falar, três, um, dois, três, todas elas. Alimento, movimento, respiração, expressão, crescimento, sensibilidade e reprodução. Então, nessa semana, a gente vai olhar nossas células a partir das quatro primeiras delas. A primeira é alimento. Veja, para ser vivo, tem que alimentar. É ou não é? Ô, galera que foi para o encontro, vocês comeram lá? Então, imagina assim, se vocês não tivessem comida e chegou sexta-feira, ela não come nada. Como é que vocês estariam hoje? Ok. Ok. Então, por que vocês estão com a mim bem fortinho? Porque vocês... Teve gente que comeu mais do que os outros, né? Eu estou vendo umas carinhas bem redondas. A gente está chegando no pirão. Então, olha só, todo ser vivo, ele precisa de alimento. Nossas células também. E Jesus, ele se apresenta como esse alimento. Jesus, ele se apresenta como água viva. Porque em João capítulo 4, do encontro dele com a mulher samaritana, a mulher está lá, está pegando água e ele se apresenta como água viva. Por quê? Porque ele percebeu que aquela mulher tinha uma realidade na vida dela. Ela estava sedentada. Mas Jesus não estava falando de simplesmente a cada dois horas para cá cedo. Jesus identificou que ela precisava dele mesmo. E ele não diz, vai procurar outro. Não, está aqui a água. Ah, se você soubesse, mulher, que eu sou essa água que você está procurando. Por quê? Porque você é uma insatisfeita. Lá no encontro, o que aconteceu? É, homens e mulheres ouviram. Ah, se vocês reconhecessem que eu sou a água viva. Essa insatisfação que está dentro de vocês. Vocês tomariam de mim com água viva. E uma satisfação ia tomar conta. Aí no início você fala, não pode ser verdade. Mas aí você fala, não, eu vou tomar um bolinho só. Ah, agora você nunca mais vai deixar de tomar dele. Por quê? Porque é água viva. Então a sua célula tem que tomar uns bons bolos da água viva. Tachos e tachos de água viva. Para ela ser reconhecida como um organismo vivo. Jesus é o centro da célula. As coisas acontecem a partir dele, para ele, por ele. Por quê? Porque ele é a razão de tudo. Então a sua célula se reúne por quê? Por causa dele. Quem que você vai encontrar? Os irmãos? Não, você vai encontrar ele. Por isso que até aquele irmão mais chato que pega no seu pé, até esse você abraça alegre. Por quê? Porque você está abraçando o Cristo que habita nele. Entendeu? Hoje ele está rosivo, mas ele vai melhorar. Amém? Jesus também se identifica como o pão da vida. Pão é para ser o quê? Quem gosta de pão, o quê? Menos o Jarbas. O Jarbas é o único cara que não gosta de pão aqui na vida da igreja. Olha só. Jesus se identifica como o pão da vida. Para ser comido. Jesus, em um determinado momento, ele disse Se vocês não comem da minha carne, não bebem do meu sangue, vocês não podem ter parte comigo. Não pode ter comunhão comigo. Daí alguns pensaram que Jesus estava ensinando o povo dele a ser canibau. Não. O que Jesus estava dizendo era que eles precisavam se alimentar dele, da pessoa dele, da palavra dele, da realidade dele como alguém extremamente relacional. Jesus é relacional. Por isso que nós vivemos não tem nada a ver com religião. A religião não tem relacionamento. Por isso que religião, tem um cara que está falando lá na frente, você não pode chegar perto. Não pode. Por isso que alguns, às vezes, você põe até uma cerquinha aqui que não pode chegar, porque meu Deus, você está ali, mas você já falou, combinado. Por quê? Perdeu o radioativo no negócio. Não. Não. Jesus é esse pão para ser comigo. Ele diz, o que vem a mim jamais terá fome. Ele diz também, o que em mim jamais terá sede. Diga, a minha fome e a minha sede são saciadas plenamente em Jesus. Diga, Jesus é bom demais. Eu vou até dar uma salva de uma palma para vocês. Nós, o que vivemos, o que comemos. O que isso significa? Ele é o nosso alimento espiritual. Diga para mim, qual é o alimento espiritual da sua sede? Jesus! Olha para o seu irmão para o seu lar, olha, irmão, a gente come Jesus de tudo que é jeito. Ele é de Jesus de tudo que é jeito. Olha só, tudo o que Deus faz na nossa vida, tudo o que Deus opera na nossa célula, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. A palavra é o pão, o Espírito é a água. Essa é a combinação. Espírito e palavra. Pão e água. Esse é o nosso alimento individualmente. Esse deve ser o alimento da nossa casa. Esse deve ser o alimento do nosso casamento. Esse deve ser o alimento do nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Esse deve ser, na verdade, o nosso estilo de vida. Eu me alimento do quê? Não, não é o alimento de Globo, não é o alimento de Roberto Justus, não é o alimento de esse cara do CQC, não é o alimento dessa fortalhada, não é o alimento de Jesus. Eu vou com Jesus e vejo Jesus todo dia. Por isso que quando eu vou para a célula, eu chego na minha célula, o ambiente pode estar down. Quando eu chego na minha célula, você é assim, você chega lá e eu... bonita e caiu. Ah, tudo bem. Chegou você. Você é assim? Pergunte o seu irmão. Quando você chega na célula, como fica? Quando você chega na célula... Olha só, numa célula saudável, cheia de saúde, o que a gente faz? Nós recebemos a palavra aqui no domingo, estou dizendo que é a única maneira, estou dizendo que nós fazemos. Nós recebemos a palavra aqui no domingo, qual é o nosso incentivo? Que o povo adote, pegue caneta, pegue papel, pegue tablet, pegue um guardanapo, pegue um rolo, papel higiênico, e escreva ali o quê? As coisas que Deus está falando com ele, as coisas que Deus está ministrando a ele. No boletim, você tem o roteiro da pregação. Para quê? Para que você rumine um pouquinho mais. Aí na segunda-feira, você vai pensar, orar a respeito daquilo que Deus revelou. Quando você chega na quarta-feira, você está ativado. Por quê? Porque na segunda, na terça, na quarta, você viu Deus agindo em função da palavra que Ele liberou no seu coração. Essa palavra é liberada no domingo e você vai te iluminando. Sabe o que é que é iluminar? Iluminar é o seguinte. Eu ia fazer o exemplo, mas eu acho que a minha esposa não ia gostar muito. Então, iluminar é o seguinte. Você pega a comida, corre. Daí aquilo que acontece no estômago de alguns que têm mascaridade a mais, o ser humano não tem, só tem uma. Daí o que você faz? Homem. É verdade. Coram. É ele? Ah, não. E vai mastigando. E aí? E aí? Estão morrendo no bom? Estão morrendo no queixo e de novo. Qual é o propósito disso? Absorver. Absorver todos os nutrientes, a maior quantidade de nutrientes que aquele alimento tem. Tem gente que pega a nota. Só lembra da quarta-feira de tarde. Agora, aqui, esse não tem muita coisa para... Você já viu gente dando o que quer na hora do compartilhamento? Não. Não tinha nada para falar. Daí o vídeo ele pediu para ele falar. Ele ficou chateado, não tem nada para falar. Daí ele fala um negócio que não tem nada a ver. Por quê? Por quê? Não ruminou. Ele não ruminou. Ele não pegou o alimento e mandou o valor. Você já viu? Você já viu criança? Criança dá valor para o alimento? Ah, filha, você tem que empurrar. Come isso aqui, isso aqui é bom. Mas não tem sabor para ele. Pode? Não tem um jeito. Tem muita gente que acha que uma criança dá uma bebida mastigadinha. Isso aqui eu não vou comer, Jesus. Essa comida aqui não está muito boa. Tem muita gente que vai para a célula, porque não vai tirar, porque não ruminou. Não comeu. Comeu, absorveu. Aí não tem o que falar. Mas uma célula saudável, não. Uma célula saudável, você recebe a palavra, você absorve todo mundo nutriente, você percebe Cristo preparando você através daqueles nutrientes espirituais a lidar com determinadas situações. Você percebe Ele conduzindo a sua vida ao ponto de você ser consalvista e dizer, ah, eita que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não deveria mal algum que o Senhor está comigo e a sua vale, o seu cardado me consola. É o cara que está alimentado. Alimentado do quê? Do pão e da água, do Espírito e da palavra. E daí a célula, a célula tem uma explosão de vida. Olha para quem está no seu lado, não pega aquele que já é o parceiro, assim, de todas as horas, né? Pelo amor de Deus. E pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, e como você é o líder, aí ela fica sem coragem, dizia, é, essa célula não é tão boa assim, não. Então fala para o homem. Amém? Então diz assim, a minha célula é saudável. A minha célula é saudável. Todo mundo, a minha célula, todo mundo, a minha célula, se alimenta. de pão, de água, da palavra e do Espírito. Agora olha para o parceiro de todas as horas, e na nossa também, viu, amorzinho? Uma outra coisa que identifica, segundo a biologia, algo que está vivo, o movimento. Então todo organismo vivo demonstra algum tipo de movimento, seja interno ou externo. Hoje eu ouviu o Tiago com a fusão polimia, porque ele está com um problema no estômago. E uma das coisas que ele escreveu, né, tentando, é, tentando ilustrar o que estava acontecendo com ele, é que no estômago dele tinha uma barulheira. Daí eu fiquei imaginando essa barulheira não sendo interna, sendo externa dele, orelha estava querido, né, porque a atmosfera lá, eu acho que estava muito poluída. Mas tinha algo em movimento acontecendo dentro dele. Ele falou, por isso que faz esse barulho todo. Então o movimento ou é externo ou é interno. Às vezes a interna se torna externa. Imaginando o que eu estou falando, não é verdade? Agora, isso aponta para uma realidade espiritual, de que tudo que está vivo espiritualmente segue o mover de Deus. se tem algo vivo espiritualmente, segue o mover de Deus. Lembra do povo de Israel e Egito. Eles estavam mortos. Mortos. Eles não tinham relacionamento nenhum com Deus. Deus vai em direção a eles, resgata eles com o seu poder daquela realidade, e daí o que acontece? De noite tinha uma coluna de fogo, de dia tinha uma coluna de nuvem, uma nuvem. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando ela parava, o povo parava. Mas aí quando eles paravam, eles tinham a vida deles ali na comunidade. Eles armavam o acampamento, armavam as barraquinhas e de repente tinha de tudo lá dentro daquilo. Por quê? Porque a vida continuava. Agora, quando Deus queria manifestar a sua vida em termos de avanço, Deus movia a dúvida ou movia a coluna de fogo. Espiritualmente, tudo que está vivo segue o mover de Deus. Então, se a sua célula está viva, ela tem que seguir o mover de Deus também. Agora, o que significa isso? significa que há um resultado por eu entender que Deus está se movendo. Que eu sou algo vivo, que a minha célula é viva e que Deus está vivo porque Deus está se movendo. Isso tem um resultado. Há um movimento do povo de Deus para seguir. Então, Deus está indo para lá, a célula, a minha célula está cheia de vida, vai para lá também. A minha célula está trabalhando para conquistar a nossa geração para Cristo, eu também trabalho. Por quê? Porque eu sou um com a minha célula. Eu estou vivo, minha célula está viva, então eu vivo essa realidade intensamente. Olha para quem está do seu lado e pergunta se na sua célula é assim. O movimento é tudo na mesma direção. Conversa com quem está do seu lado e diz, nós temos algo que está movendo o nosso coração nesses últimos dias. Compartilha com ele a nossa célula. Nós estamos fazendo algo por conta disso. Agora, não esquece de duas coisas. Tudo que se move se desgasta. Por isso que nós fizemos uma capacitação há algumas semanas atrás para nós falarmos a respeito de célula. Nós tivemos em torno de 150 pessoas. Puxa, mas a gente tem 400 pessoas. 400. Nós poderíamos ter muito mais. Mas por que nós tínhamos 150? Porque alguns não entenderam o valor de você renovar a visão e a prática da célula. De você aprofundar o seu entendimento sobre os valores de se negociar com esta célula. Sobre a realidade em que as nossas células têm uma razão de ser, uma razão de se encontrar, uma razão de investir e que se a gente não renovar isso, nós nos encontramos simplesmente para nos encontrar. Simplesmente porque a gente se habitua a sair naquele dia, naquele horário para encontrar a galera, encontra a galera, vai para a casa e depois se encontra no domingo. Isso não tem nada a ver com célula. Isso é um encontro religioso. Célula é outra coisa. Célula a vida ela se estabelece todos os dias da semana. Não significa que fisicamente nós estamos juntos todos os dias. Mas é como em Colossês 2.5. Embora exteriormente, embora fisicamente nós não estamos próximos, espiritualmente nós estamos. Isso é tão forte que nós somos um. Essa é a realidade. Agora, se não se reforça o ensino é a prática da célula. não se reforça o ensino dos valores de negociar, chega um momento que a gente só se reuniu. Nós só nos reunimos. Não tem vida. Não tem nada que aconteceu. Sabe por que essas pessoas foram por um ponto? Porque muitas células tiveram um encargo para convidá-los. Um encargo para jejuar por elas. Muita gente na vida da igreja jejuou por eles. Orou por eles. Chorou diante de Deus por eles. Por quê? Porque esse é o movimento da igreja. O movimento da igreja é vão e façam discípulos de todas as maçãs batizando o nome do Pai, Filho, Espírito Santo e ensinando-nos a guardar todas as coisas que gostem de ensinar. Antes de esse estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. É o Cristo vivo se manifestando na célula. Quando? Quando nós seguimos o mover. Qual é o mover? Conquistar nossa geração para o Cristo. Então por que que está sempre renovado? Porque quando a gente fala de encontro fala de conferência nós estamos falando de investir nessa realidade. E por isso que pra nós é a coisa mais comum do mundo falar em jejuar pra ganhar alguém pra Jesus. de investir recursos pagar pra você ir trabalhar pra lá pessoas serem atingidas pelo poder de Deus através do encontro. Isso é reforçado isso é ensinado isso é re-ensinado por quê? Porque tudo que se move se desgasta e daí nós continuamos nos reunidos sem entender a razão verdadeira genuína pelo qual nós nos reunimos. mas tudo que se move também tende a parar. Tudo que se move também tende a parar. Continuamente nós temos então que dar impulsos. Ou qual é a frase mais comum? Trampo. Trampo. Por quê? Porque de repente a bateria arreou. aí o que que é dar um trampo? O que que é? Orar. Orar. Jejuar. Empurrar. Sacudir. Vai. Acorda. Desperta. Convidar pra um jejum. Convidar pra uma oração. Convidar pra compartilhar a palavra. Convidar pra um tempo de louvar junto. tudo que se move tende a parar. Se a sua célula é esse ambiente parado as pessoas que vão participar dela normalmente num determinado momento vão parar também. Então diga me livra dessa Jesus. Minha célula não é de gente parada. Minha célula não é de gente ativada. Deus não é da minha célula ativada. Tem uma outra característica que é comum a todo ser vivo e que deve também marcar a realidade da nossa célula como organismo vivo. Quando nós falamos de respiração essa característica é a respiração nós nos referimos à atmosfera ao ambiente da célula. veja só o anfitrião é aquele que recebe a célula na casa aí você chega numa célula 20 minutos antes da célula você chega lá está toda a célula preparada o material para as crianças já está preparado a sala a sala já tem as cadeiras preparadas para não ficar de frente para o outro já tem o cirilão o pastor todo o cirilo cantando na casa do todo é assim só tem o torno e o cirilo aí chega lá você chega aquele ambiente de adoração aí você está mal você está tal naquele dia levou-me levou-me carrascando aí chegou lá você chega você se tiver o cirilo daí você afunda não estou brincando mas se chega tem aquele ambiente aí aí a música mostra que você tem Jesus você não sente algo diferente você chegou uma vez na célula assim para baixo na célula daí você viu algo experimentou algo aquilo te moveu agora você chega na célula o anfitrião não preparou nada disso está tudo apropelado na casa está uma bagunça isso covela ou não covela não covela o ambiente não é um ambiente preparado o ambiente não é um ambiente preparado porque além do na casa não estar preparado as pessoas também não estão preparadas para quê? para ter um encontro com Jesus e aí na casa do lado onde tem preparação o negócio é perno você vê umas pernas em cima da janela de tanta gente que tem na sua tem você a sua mulher e seus filhos não ficarem por quê? isso preparou não, mas eu orei jejuei não estou falando de oração de jejum estou falando de você e ele conversarem a respeito da célula você e ele pensarem a respeito da célula você e ele chorarem a respeito da realidade do outro lá que estava na sua cela hoje não está mais para perder aí depois se impedir o seu individual você não se derrubou esse ambiente da célula onde a célula respira ele é fundamental você já foi num ambiente onde tem mais gás carbônico que o pior oxigênio já foi? você já viu acidentes em que os pais esquecem as crianças vendo o carro as crianças morrem porque chega um momento que não tem oxigênio mais é a intenção do pai matar a criança? não mas a criança morreu? não porque a gente não se morre muitas vezes a nossa célula ao invés de ter vida tem morte ao invés de ter um ambiente para respirar tem um ambiente para morrer é a intenção do líder matar? não não é mas ele não está cuidando do ambiente a ponto de perceber que ali existe mais gás carbônico espiritual do que o oxigênio espiritual sabe por que a gente está gastando 25 mil reais para comprar esse equipamento aqui? nós gastamos mais ou menos 2 mil reais todo mês para pagar o aléu dele? porque ele tem um diferencial ele não simplesmente refrigera ele troca o ar por que? nós queremos cuidar de você porque quanto mais gás carbônico tiver aqui mais dificuldade a sua mente vai ter para se concentrar naquilo que está sendo falado isso custa tem que pagar então custa ter um ambiente adequado qual é o custo? perceber qual é a realidade do ambiente e quem eu quero atingir através do ambiente para estabelecer então se há um ambiente onde o Senhor tem liberdade para expressar o amor e a hospitalidade dele o que acontece? todo mundo que chega se sente bem ele se sente em casa porque no mundo o que ele tem? no mundo tem um monte de poluição no mundo tem um monte de gás carbônico no mundo tem um monte de ambientes onde a pessoa vai e aquilo não aponta para Cristo o uso do mundo agora nossas células são esses ambientes vivos onde há espaço para se respirar livremente por quê? porque o próprio Senhor está livre o próprio Senhor está livre Ele é amor e Ele manifesta o amor através das pessoas manifesta como? manifesta acolhendo eu gosto de usar o exemplo o exemplo da Solange 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 está bem tratada não vai ficar neguentada porque eu esqueci o nome dela mas a Solange quando a Solange chegou lá na nossa casa ela chegou através de convidatina mas ela chegou lá não existe um bagaço que estava na toa e ela teve liberdade ela chorou mas chorou bastante chorou lá dentro da nossa casa fora da nossa casa na rua chorou um monte aqui foi um ambiente que ela não entendia nada a respeito de igreja nada a respeito de Jesus mas um ambiente de acolhida Jesus acolhendo ela através da Tina da Andrea das outras irmãs que estavam lá aquele ambiente de acolhida deu para ela aquele refrigério para estar lá para ouvir não lhes deve ter alguma coisa para me falar porque esse ambiente aqui que me acolheu eu não estou experimentando em outros lugares então aí ela pôde respirar e é engraçado porque quando ela chegou ela estava com dificuldade para respirar porque o 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 emocionalmente e espiritualmente ela fala extremamente a palavra ela começou a respirar normalmente o que é respirar normalmente você vai enxergar Deus no meio da vida dela hoje você quer dar uma choradinha mas hoje ela sorri muito mais há um mês atrás se eu falasse que não lembrava o nome dela eu ia falar para a Tina não venho mais nessa igreja que o pastor esqueceu o meu nome hoje não ela só vai vir para o pastor como é que o pastor esqueceu o meu nome? ela está sorrindo é o pastor o que é só você comer de vergonha olha o sorrisão do pastor irmão isso aí não tinha há três meses atrás tinha só choro peso hoje ela é uma das pessoas que expressa mais alegria na célula não é não é? ela e a filha dela Patrícia dá uma glória a Deus aí que fez a salva para encerrar nós vamos ver apenas três dessas características é vou encerrar na terceira só na terceira semana que vem é concorra nesse ambiente de uma célula viva saudável é a aceitação o que é aceitação? a gente recebe você do jeito que você é simples então se você é chato a gente recebe você chato tem alguém aqui que chegou na célula chato? nossa chato ninguém aguentava você não é? assim virou hoje você fica olhando para trás e fala como que você quer dizer que é tráfego? não é? como que você quer dizer que é tráfego? mas aí o que acontece? hoje a máquina hoje a máquina tem gente chata que chega na célula dela e daí da mesma maneira que ela foi recebida ela recebe ou chatão você que chegou na célula vai no chato você quando chega no chato hoje você não olha assim e fala meu Deus ele é instrumento de Deus para tratar o teu caralho não é verdade? fica claro para você que só pode ter sido Deus que me acolheu nessa célula mas Deus acolheu você naquela célula através de quem? gente de tráfego a vida é um ambiente de aceitação você se sentiu amado naquele lugar não foi assim no encontro? foi ou não foi? a gente não encontra a gente não se sente amado você não conhece não conhece a pessoa mas você ele também não faz muita coisa diferente mas você percebe que tem algo muito especial morrendo o coração não é assim? se fica se fica de cara porra eles nem me conhecem nem me conhecem mas eles me tratam é como se eles me amassem há muito tempo mas não é essa a verdade? nós os amamos há muito tempo mas a grande maioria deles a gente nem conhecia a fachada deles no ambiente da célula nós simplesmente decidimos amar os irmãos a gente decide andar com eles por quê? teve um dia né Pedro que alguém decidiu andar pra gente alguém decidiu nos suportar alguém decidiu investir na nossa vida alguém decidiu pagar o preço de nos ensinar o preço de nos confrontar o preço de nos corrigir por isso meu convite a você eu convite a você que está nas nossas células decida liberar palavras de Deus e de vida sobre aqueles que andam com você decida decidiu anunciar coisas boas a seu respeito a respeito dele a respeito dela a respeito da sua igreja é uma decisão isso cria uma realidade espiritual melhor de vida nas nossas células e em todos os ambientes de nós nossas células são um organismo vivo esse organismo vivo Jesus é o pão e a água que nos alimenta a palavra de Deus é o pão e ele é a palavra de Deus e ele é a água viva o Espírito de Deus testifica a respeito de Jesus então testifica a respeito de Jesus ser esse que é refrigero agora como uma célula como algo vivo também tem uma segunda característica você lembra qual é? a primeira é o alimento o alimento que promove vida na célula qual é o segundo? movimento tem algo vivo se estabelecendo em todos os nossos encontros em todos os nossos compartilhamentos em todos os nossos discipulados e a terceira característica qual é? respiração qual é? respiração respiração ao mundo em ti onde Cristo se manifesta com liberdade as pessoas são focadas e são atraídas então eu quero convidar você a ficar em pé por favor só não se distraia eu quero fazer um convite muito especial para você você pode fechar os seus olhos que convite especial é esse? se você já faz parte das nossas células a partir de hoje a sua postura seja a de olhar a sua célula como esse organismo vive e você anunciar no mundo espiritual que toda a sua célula assim como você continuamente bebe de Jesus que é água viva tem uma experiência profunda com o Espírito Santo que é o rio de água viva que promove transformações profundas no período daquele dia declara que a sua célula tem prazer em se alimentar de Jesus que é o convite que desceu do céu sua célula tem prazer em ler a Bíblia em estudar a Bíblia em memorizar a Bíblia em meditar a Bíblia em confessar a Bíblia com a palavra de Deus declara isso declara que eu minha célula tem essa realidade declara que todos na sua célula se alimentam de Jesus voam Jesus e cobram Jesus declara que na sua célula todos vão em direção a Jesus e por isso ninguém na sua célula é família declara que na sua célula não tem ninguém sepento por quê? porque todos creem em Jesus conhecem a Jesus continuam em conhecer a Jesus declara que a sua célula é uma célula forte é uma célula bem alimentada declara que a sua célula é uma célula é uma célula que o poder de Deus está na conquista da nossa geração para Cristo declara que o movimento da sua célula é o próprio Deus é uma célula Obrigado.